E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Uhul! Chega o microfone! LG. Dessa vez vamos ensinar vocês a trocar o banner quando você muda de canal na TV LG. Não tô lembrado não. Você tem quatro posições. Vamos ensinar pra vocês, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, já estamos aqui com a TV, vamos mudar de canal. Você tá vendo que o banner tá do lado inferior esquerdo? Você pode fazer a alteração, ok? Vamos lá? É claro! Ok, vamos lá mudar de canal. Ok, apareceu o banner, vamos jogar pra direita. Aperta o OK. Aí agora você aperta o botão azul que tá escrito ali embaixo, alterar o local de banner. Certo? Apareceu as quatro posições, tá vendo? Aí a superior lado esquerdo, o lado direito. E é o lado inferior direito que não aparecia. Ok? Vamos colocar lá em cima do lado direito. Tá selecionado. Aperta o OK. Vamos mudar de canal. Olha aí pessoal, tá vendo? Tá lá em cima do lado superior direito. Beleza? É isso aí pessoal. Muito simples, fácil e rápido de trocar o banner da TV LG. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan. Fui. Tchau, briga!